Orienta, não. Ok, deputado. Deputado, Tony de Paula, um minuto. Senhora Presidente, a ladainha começou. O governo Bolsonaro não está gerando emprego. Esta é uma ladainha mentirosa. Na verdade, quando votamos aqui pela reforma da Previdência, estamos lutando, sim, pelos futuros empregos. O governo não dá emprego a ninguém, senhora Presidente. Quem dá é o pequeno, é o médio, é o grande empresário que precisa ver a estagnação desse país acabar. E só vai acabar e eles voltarão a confiar nos investimentos nessa nação a partir do momento que aprovarmos esta reforma, a reforma tributária e outras que esse país precisa. Quem diz que cuida de pobre, mas menospreza o empresariado, está fazendo demagogia política.